Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou desamor, um arco sem mar, um campo sem flor. Tristeça que vai, tristeça que vem, sem você meu amor eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta querida, os meus braços precisam dos teus, os teus braços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida, sem você meu amor eu não sou ninguém. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Sem você sou, sou desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeça que vai, tristeça que vem, tristeça que vem. Sem você meu amor eu não sou ninguém. Sem você meu amor eu não sou ninguém. Sem você meu amor eu não sou ninguém.